Você vai fazer a prova do DPEM e está sofrendo com raciocínio lógico? Então, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu venho com a parte 11 dessa série de vídeos onde nós estamos te mostrando como aprender raciocínio lógico para a prova do DPEM ser aprovado. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir para evoluir. Também, baixe o material da aula que está na descrição e agora vamos lá aprender. Porque baixar o material da aula por dois motivos. Primeiro, para você acompanhar a aula e ter tudo bonitinho e também para você entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos além de descontos em nossos cursos. Agora, vamos lá. Pessoal, se liga. Vamos começar aqui. Sempre que nós vamos fazer uma questão, especialmente de CESP, vamos falar sobre o método dos 50. Mas, Renato, que troço é esse de método dos 50? Renato, o método dos 50 é um método muito poderoso que você, só de bater o olho na questão, já sabe o enunciado, já sabe o que significa. E ele é o quê? É basicamente isso. Lê para interpretar. Acabou. Então, vamos lá. Caso as colunas em branco na tabela abaixo sejam corretamente preenchidas, a última coluna, vai sublinhando, dessa tabela corresponderá à expressão. Está dizendo que vai corresponder a essa expressão, a última coluna da tabela, essa aqui. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, tabela verdade. A gente precisa saber a tabuada lógica dos conectivos. Mas, Renato, o que é a tabuada lógica? A tabuada lógica é aquilo que faz o conectivo ser verdadeiro ou ser falso. Tudo bem? Nesse caso, nós temos dois conectivos aqui. O E, o C, então, dois, não, três, né? E o OU. Por quê? Ele está dizendo que nessa última coluna está exatamente essa proposição. Então, P, E, não, Q, OU. Deixa eu... Epa, fiz besteira. OU, né? OU. Q, então, P. Beleza? Está dizendo isso. Agora, vamos lá. Se liga na parada. Você tem que saber a tabuada lógica, nesse caso, tem o E, o OU e o C, então. Como é que eu sei? Por quê? Sempre que tiver esse símbolo, é o E. Sempre que tiver esse símbolo, é o OU. E sempre que tiver esse símbolo, é o C, então. O conectivo, tá bom? Então, vem comigo. Estuda, assiste essa aula. Não deixa de assistir essa aula. Tu vai me agradecer por estar te perturbando de assistir essa aula, tá bom? Vamos lá. E é gratuito. 38 minutinhos de aula. Tu aprende e nunca mais esquece. Agora, vem comigo. Qual é a tabuada lógica do E? Tabuada lógica é o que faz ele ser verdadeiro ou falso. Tabuada lógica do E, no método MPP, a gente fala o quê? Tudo V dá V. Como assim tudo V dá V? Só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro, no E. No OU, a gente fala o quê? Tudo F. No OU, a gente fala o quê? Que tudo F. Opa. Bora, meu filho. No OU, a gente fala o quê? Tudo F. Dá F. E no C, então, a gente fala o quê? Para vocês pegarem melhor, a gente fala que a Vera Fischer é falsa, tá? O quê que é isso? Vera Fischer é falsa. Que negócio é esse de Vera Fischer é falsa, Renato? Se tiver V com F, dá F, beleza? Toda vez que tiver V com F, dá F, beleza? Agora, sabendo disso, eu posso resolver. Esse símbolo aqui, a cantoneira, que é esse L deitado, é a negação, beleza? Sempre que você bater o olho nisso, você está diante da negação. E o que é que a negação faz? Ela muda o valor. Ou seja, ele já deu tudo organizado para você. Você vai ver aqui, não o quê? Vamos lá? Você vai trocar o quê? É VF, VF. Você vai trocar, vai ficar FV. F, V, beleza? Ah, é sempre assim, Renato? Só toda vez. FV, FV. Agora, você vai ter que fazer, eu vou botar de roxo, P e não Q. Você vai olhar para esses dois, P e não Q. Então, você vai olhar para essa coluna e essa aqui de roxo. Está vendo, meu filho? Promete que não vai esquecer. Maravilha. P e não Q, né? Vocês estão vendo o negócio azul? É que eu estou no quarto do meu filho e a gente acabou pintando no outro quarto ali. E aí, é a cama dele aqui atrás. Vamos lá, deve estar aparecendo a cortina. Mas, enfim, o importante é o conteúdo. O importante é o conteúdo. Bota isso na tua cabeça. Conteúdo. Vamos lá. P e não Q. Tu vai olhar esse, esse. Lembrando que a tabuada do E é tudo V da V. Qual linha da primeira e da terceira coluna tem tudo V, galera? Só a segunda. Então, só a segunda é verdadeira. O resto é todo falso. Beleza? Só a segunda que é verdadeira. Perdão. O resto é todo falso. Agora, a gente vai ver que, deixa eu tirar aqui o roxo, né? Que, então, P. Eu vou botar isso de verde. Que, então, P. Galera, o C, então, você tem que prestar atenção na ordem. A ordem é Q, então, P. É esse para esse. Tá bom? O que está na frente é o Q. E a tabuada do C, então, diz que? Vera Fischer é falso. Eu vou olhar aqui, de trás para frente, do Q para o P, onde tem a Vera Fischer. Primeira linha, tem a Vera Fischer? Não. Verdadeiro. Segunda linha, tem a Vera Fischer? Ah, tem. Calma. A gente está olhando do P para o Q. É do Q para o P. Tem a Vera Fischer aqui? Não. Na terceira linha, tem a Vera Fischer? Tem, ó. A Vera Fischer. Dá falso. Na quarta e última linha, tem a Vera Fischer? Não. Então, isso dá verdadeiro. Tudo bem? Agora, para finalizar o gran finale, eu tenho que olhar para esse cara e esse cara que já está ali, só que usando a tabuada do OU. Aí, eu vou ver se vai dar certo ou não. Tudo bem? Como é a tabuada do OU? Tudo F da F. Qual linha que tem tudo F, galera? Só a terceira. Então, só a terceira vai ser falsa. Opa, deixa eu botar aqui junto no OU. Então, só a terceira vai ser falsa e todo o resto será verdadeiro. Opa, deu igualzinho. Deu ou não deu igualzinho? Deu. Então, o nosso item está... Perdão. Estou resfriado. Certo. Estou me recuperando do resfriado. Ah, está com a corona, Renato? Não. Provavelmente não. Vou fazer um exame e tal, mas estou não. Estou me recuperando. Certo. Maravilha? Deixa eu beber uma água. Bora. Próxima questão. Então, aprendemos o que nós precisávamos aí. Você liga. A certa da proposição R, a população aprende a votar ou, foca no conectivo, haverá novos atos de corrupção. Jugo o item seguinte. A proposição, enquanto a população não aprender a votar, haverá novos atos de corrupção. Tem o mesmo valor lógico da proposição R. Gente, quando ele manda que tem o mesmo valor lógico, deixa eu até botar aqui, tem o mesmo valor lógico, ele está dizendo que é equivalente, tá bom? Salva isso aí. E se você também, se você quer ter acesso ao resumo dessa aula, entra no nosso canal do Telegram, a gente coloca tudo lá. O canal do Telegram, o link está na descrição. Clica, tem ali o canal do Telegram e vai para lá que acabou na aula, eu vou botar o resumo da aula lá, valeu? Toda vez que ele falar o mesmo valor lógico, você vai botar equivalente, tá bom? Tudo bem para você, meu anjo? O mesmo valor lógico é equivalente, ou seja, está falando que é equivalente. Pô, Renato, aqui tem o ou. Eu sei que existe uma equivalência do ou com o centão. Existe. É a do Neymar, né? Aqui no método MPP nós chamamos de equivalência 2. Como é essa equivalência 2? Você tem a troca do centão com o ou e vice-versa, tá? Usando o Neymar. Usando o Neymar, beleza? Você tem a troca do centão com o ou usando o Neymar. O que é o Neymar? Você nega a da frente, muda para o ou e mantém a de trás. Agora eu vou botar algo muito importante aqui para vocês, tá bom? Vou botar as duas frases ali. Uma ao lado da outra. O bom disso daqui é isso, né, cara? Que eu consigo mexer, fica melhor. Não tenho que escrever. Ah, podia ter deixado separado já, Renato? Podia, podia ir tanta coisa, mas sim. A gente faz agora rapidinho, sem estresse. Bora lá. Beleza? Equivalente ficou em cima? Então eu vou abrir numa nova. Olha que coisa linda. Vou abrir numa nova. Uma nova. Tem essas coisas de bom, né? 1, 2, 3, beleza? Voltou. Show. Voltou, voltou, voltou. Deixa eu ver se voltou. Beleza. Agora deixa eu botar lá para baixo essa. Que a gente consegue aproveitar mais. Que ele sabe fazer ao vivo, meu irmão. Aqui eu vou botar menor. Vou conseguir te mostrar o que eu quero. Beleza. Vamos lá. Olha só. Se liga, as frases são essas. Ele está falando que elas são equivalentes às duas. Aí tu vai prestar atenção nisso daqui que eu vou te ensinar. Escuta o pai, ó. Aqui está o ou, não está? Então, para ser equivalente, tem que ter um seitão lá. Galera, eu falo no meu curso do DPEM, que é aluno do curso DPEM sabe, que eu dou uma listinha das principais que aparece e falo, ó. Se aparecer alguma que não esteja aqui, como você vai identificar que é o seitão? Ele vai passar a ideia de condição. E essa frase aqui de baixo passo, ó. Enquanto a população não aprender a votar, então haverá novos casos de corrupção. Então, aqui fica. Se a população não aprender a votar, então haverá novos casos de corrupção. Ou seja, eu tenho um seitão ali. Ou seja, essa troca do ou para o seitão já foi feita. Uma vez que a troca já foi feita, eu só tenho que colocar quem? O Neymar para jogar que ele resolve. O que é botar o Neymar para jogar? Negar na frente e manter atrás. Aqui está. A população aprende a votar. Aqui ele botou. A população não aprende a votar. Opa, negou. E aqui está. Haverá novos atos de corrupção. Não, aqui está. Haverá novos atos de corrupção. Mantém. Ou seja, ele trocou pelo seitão e usou o Neymar. Então, nosso item está certo. Acabou. Simples assim. Show de bola. Melhor do que ficar escrevendo, viu? Tu entendeu. Pegou a visão. Maravilha. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Bora para a próxima. Essa questão é envaliou, hein? Essa questão muito boa, muito boa para você não deixar o inimigo agir. Então, bora lá para a próxima, tá? Ó, de uma escola, uma pesquisa entre seus alunos. Cara, faz uma coisa. Pode fazer isso no SESP. Se você achar que está com muito texto, pula e vai direto para o item. Por quê? Na maioria das questões, vocês não precisam desse item, do texto, tá? Então, vamos lá. Comigo. É, uma escola, uma pesquisa, pula e vai. Mais, olha o que ele pediu. Mais de 130 dos alunos praticam apenas duas dessas atividades esportivas. Eu vou deixar a sua tela. Mais de 130 dos alunos praticam apenas duas dessas atividades esportivas. Aí você vira para mim e fala. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo. Se liga. Vou duplicar aqui o slide. Veja, eu vou pegar só o que me interessa, tá? O que me interessa aí, galera? O que me interessa aí é isso aqui, tá? É isso aqui. E acabou. É isso que me interessa. Aí eu vou apagar aqui, tá? Aí vamos lá. O que me interessa é isso. Porque no texto mesmo não precisa de nada. Está tudo na tabela. É uma questão de quê? Conjuntos. Por que eu sei que é uma questão de conjuntos? Porque eu sou um gênio? Não, cara. Porque toda questão que tem interseção é de conjuntos. E aqui eu tenho voleibol e futebol, voleibol e natação, futebol e natação. Futebol, vôlei e natação. Então, é conjuntos. Tá legal? Beleza? Zero trauma. Por isso que eu sei que é conjuntos. Agora, eu só tenho que focar no que ele quer, cara. Porque são três conjuntos. E aí você... A primeira coisa que tu pensa é o quê? Cara, eu vou montar aqueles três diagramas. Tá errado? Não. Futebol, vôleibol e natação. Só que aí tu monta o diagrama todo e perde o foco do item. Foca no item. O que o item quer? Ele diz que mais de 130 dos alunos praticam apenas duas dessas atividades esportivas. Cara, quem pratica apenas duas é essa galera aqui que eu vou marcar de vermelho. Apenas duas. Ou é só futebol e vôlei, ou é só futebol e natação, ou é só vôlei e natação. Então, o que você tem que achar, na real, pra resolver esse item, são esses três pontos. E pra achar esses três pontos, você não precisa resolver o diagrama todo. Você só precisa fazer isso aqui, ó. Vem comigo. Foca. Aqui é 9, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui é 9. Beleza? Aqui é 9. Aí, você vê aqui. Futebol e vôlei são 113. Então, esse pedacinho de vermelho aqui vai ser 113 menos 9. Já vai ser um pedacinho que eu quero. Vai dar 104. Eu vou botar aqui 104. Vou botar a seta pra tu ver de onde saiu. Show? Aí, aqui eu vou futebol e vôlei e natação. São 17. Vôlei e natação. Então, esse pedacinho que eu quero vai ser 17 menos 9. E 17 menos 9, povo lindo, quanto dá 17 menos 9? 17 menos 9, isso daí dá 8. Então, aqui são 8. Beleza? E agora, futebol e natação são 29. Então, ali vai ficar 29 menos 9. Logo, aqui, galera, vai dar 20. Show? Ou seja, a minha resposta vai ser 104 mais 20 mais 8. Por quê? É, galera, apenas duas dessas atividades. Tá? Apenas duas vai ser o quê? 104 mais 20 mais 8. 104 mais 20 mais 8, galera, dá 132. Então, é mais de 130? Sim. Então, nosso item está certo. Pegou? Caramba, Renato, eu já ia fazendo todas as contas. Nada contra, pode fazer. Só que tu vai perder muito tempo. Entendeu a importância? Ah, mas poderia ter vindo outro? Cara, poderia, poderia. O foco aqui. Foca aqui. Para de viajar. Para de ficar noiado tentando viajar. Foca aqui, velho. Foca aqui. Faz o que tem que fazer. Beleza? Então, bora lá pra próxima. Vamos lá. Próxima questão. O que ela diz pra gente, pessoal? O que ela diz aí pra nós? Pula o texto, velho. Considerando que a sigla do partido deva começar com a letra P, e o complemento poderá ter mais uma, duas ou três letras escolhidas entre as 26 letras do alfabeto. Então, o número de escolhas possíveis para a sigla do partido será superior a 18 mil. Ah, Renato, eu vou voltar no texto porque eu acho que fica vago. Tá, pode voltar, mas tu vai ver que não serve pra porra nenhuma, literalmente. Considerando que, para a fundação de um partido político, sejam necessários pelo menos 101 eleitores com domicílio eleitorial em, no mínimo, nove das 27 unidades da federação. E ainda que dez eleitores, sendo cinco da Bahia, se reúnam para discutir a fundação de um partido político, julgo-lito a seguir. Serviu pra nada. Perdão? Serviu pra nada. Agora, o que ele quer, galera? Essa questão é uma questão de análise combinatória. Olha o número de 50. Por que eu sei que é análise combinatória? Porque eu quero escolher maneiras de fazer alguma coisa. E eu sei que é arranjo. Por que eu sei que é arranjo? Quem gosta de arranjo, né? A gente, aqui no MPP, a gente chama de princípio da contagem. Por que eu sei que é um princípio da contagem, gente? Sabe por que eu sei que é um princípio da contagem? Porque ele quer a letra P, aí ele quer saber quanto vai ter uma, duas ou três letras. Aí é que mora a parada. A letra P tem que estar presente. Só que, repara, o que ele vai montar pode ter duas letras. Ou pode ter três letras. Já vou te explicar o porquê. Ou, deixa eu botar mais pra lá. Espaço não falta, né? Ou pode ter quatro letras. Ué, por que isso, Renato? Pensa comigo. A letra P, ela já vai estar na parada. Então, pode ter mais uma. Então, vai ser a letra P mais uma letra, correto? Ou pode ter mais duas. A letra P mais duas letras. Ou seja, o partido vai ter três. Ou pode ter a letra P, que tem que ser a primeira, mais três letras. Show? Por quê? Pode ter mais uma, mais duas ou mais três. Então, pode ser a letra P com uma letra. Aí eu tenho duas letras pro partido. A letra P com duas letras. Em total, eu tenho três, quatro. Beleza? Agora, eu penso nas possibilidades. E no final, somo. Por que eu somo? Porque apareceu o ou. E toda vez que aparece o ou na análise combinatória, na probabilidade, você faz o quê? Você soma. Então, vamos lá. Quantas letras eu tenho aqui? 26. Então, quantas chances eu tenho pra primeira? 26. No primeiro, eu posso formar 26. No segundo, aqui, ó, três letras. Com três letras. A primeira é P. Só vai ter uma chance. Pra segunda letra, eu posso escolher qualquer uma das 26. E pra terceira letra, eu posso escolher também qualquer uma das 26. Ah, eu falei 25, Renato. Porque você tem que decorar a análise combinatória, cara. Não dá. 26, 26. Aí você multiplica. 26 vezes 26, povo lindo. Dá 6, 7, 6. Agora, vamos pra essa. 26. 26 e 26. Multiplica. Vai ficar 26 vezes 26, que tu já fez, que é 6, 7, 6. Tu só vai pegar 6, 7, 6 e multiplicar por 26. Dá 17, 576. Agora, o total que tu vai formar vai ser 26 mais 6, 7, 6, mais 17, 576. É isso que é o total. Beleza? Então, ó, 26 mais 6, 7, 6, mais 17, 5, 7, 6. Isso daí dá 18.278. 18.278. E ele falou que era superior. É superior. Então, o nosso item está certo. Maravilha? É superior. O nosso item está certíssimo. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma aí. Promete que não vai esquecer? Ou eu tô pedindo muito? Ou porque ficou o ou ali? Porque tem que... Pode ter duas ou três ou quatro. Beleza? Cara, se tu seguir, velho, com o YouTube, tu já melhora. Olá, Marco e Renato. Vim apenas para falar obrigado. Eu não tenho nem palavras para descrever vocês com sua ajuda. Tô mais confiante para prestar os concursos TCM do BB, graças a Deus. Vocês existem. Muito obrigado por tudo no momento. Não tô podendo comprar o curso, mas as aulas do YouTube é muito massa. Por isso eu falo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Abraços. Luiz, nós te agradecemos e é por isso que nós continuamos com essa quantidade de conteúdos no YouTube, para que mais pessoas possam transformar a sua vida, tá? Mas agora, se você quer ir mais rápido, quer ter o nosso suporte, ganhar tempo, pegar o passo a passo do Beto na íntegra, aí você precisa vir para o nosso curso. Aqui tu otimiza por mil, tá? Esse é o nosso curso para o DPEM. Tem toda a teoria de raciocínio lógico e mais dois bônus. Então faz uma coisa. Acabando a aula, que já tá acabando, você vai clicar aqui embaixo no link do curso. Vai vir assistir uma aula do próprio curso. Vê os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês, tá legal? Faz isso. E eu tô te aguardando nas aulas para a gente começar a evoluir. Só tabela verdade lá. Nós temos várias aulas, passo a passo. Quando é tautologia, quando não é, a gente quebra tudo, beleza? Então faça isso. Bora lá. Ó. Instagram do Matemática para Passato aqui, ó. Troca o like, sigo de volta. Gente, troca o like, sigo de volta. É brincadeira, né? Segue a gente. Sempre tem conteúdo novo. E aqui, a mensagem, ó. Quer saber o sentido da vida? Pra frente, velho. Vamos pra frente sempre, que a coisa vai dar certo. Show de bola. Galera, muito obrigado aí. Foi um prazer estar com vocês. Essa quarta é dobradinha SESP, né? Toda quarta. Primeiro tem PCDF, depois depende. Bora que bora quebrar tudo. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.